Salve, salve família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mano. Então, família, vídeo de hoje a gente tá aqui no sítio, né? Como vocês estão vendo aí, ó. A gente tá aqui no sítio. E eu vou mostrar o bunker pra vocês, né? Por que que tá tanto tempo assim que você tem um vídeo do bunker, né? Faz um mês que a gente não posta o vídeo do bunker. Mas é que, mano, não tem nada de novo pra mostrar pra vocês, entendeu? A gente fez umas coisinhas e tal, mas foram modificações tão pequenas que não rendiam o vídeo. Então eu acabei nem fazendo, tá ligado? Vou mostrar hoje pra vocês o bunker como tá atualmente, né? Desde que vocês viram da última vez. Tá um pouco diferente, mudou bem pouca coisa, mas tem coisas diferentes. Então eu quero mostrar lá pra vocês. E, mano, tá tendo bastante vídeo aí também de patins, né, mano? Agora a gente tá tentando fazer uns mortais, né? Uns saltos mortais de patins. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Por enquanto a gente vai tá trazendo esse tipo de conteúdo aí. Porque aqui no sítio tá chovendo bastante, sabe? Agora no verão chove bastante aqui. Então é difícil a gente tá fazendo manutenção no bunker e tal, né? Com a chuva e também porque a gente tá terminando de construir uma casa. Então daí fica bem difícil, tá ligado? A gente botar mais foco no bunker e tal pra terminar logo, né? Temos que terminar a casa. Nossa casa ainda não tem nem energia elétrica ainda, tá ligado? Mas ela já tá tomando forma. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aí, família. Vocês lembram como era casinha antes? Olha só como é que tá aqui o nosso terreno. Olha, casa. Top. E aqui o bunker, família, ó. O bunker é embaixo da casa, tá ligado? Então aqui tem uma casa, aqui tem cozinha, fogão, lenha e tal. E o bunker é aqui embaixo. Que é pra ser um lugar seguro, né, família? Então, começando por aqui, ó. O que foi feito? A gente já ajeitou essa parte aqui, tá ligado? Deixou bem bonitinho. Olha o Darwin ali. Já fez essa... Esse muro de contenção aqui, né? Pro barro daqui de cima não escorrer lá pra porta. Que a porta é bem aqui, ó. Então, esse muro de contenção já segura esse barro aqui. Tem que fazer um outro muro agora desse lado. Como vocês podem ver aqui, ó. Aqui o barranco já tá começando a desbarrancar, né? Porque não tem um muro de contenção. Então a gente vai fazer um muro de contenção aqui pra segurar o barro desse lado. Vai ficar a escada aqui certinho, né? A gente vai fazer de concreto. Por enquanto tá de brita. Mas, ó. Então já é um avanço aí, né? Aí descendo aqui já vai dar de cara com o bunker. Ó. Tá a entrada do bunker, né? Tudo concretado certinho. É só botar a porta aqui. Um gato aqui, safado. E aí, gatão? Bom, família. Mas é isso, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver aí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que tá. Tem nessas escadinhas aqui, né? Que a gente fez. Ó, mano. A altura do bunker. Mais ou menos essa altura aqui, ó. A altura do meu cabelo. É uma altura boa, tá ligado? Aqui, ó. Tem algumas coisas aqui em cima. Mas aqui, como vocês sabem, né? Vai ser uma cama. Aqui vai ser as janelas. Onde tá esses espaços vazios. E falando nisso, a gente tem que colocar as janelas, né, mano? Ó, a janela vai ficar mais ou menos na altura da terra ali, ó. Ali mais ou menos é terra, entendeu? Então... Até aqui no bunker é terra. Do lado de fora, tá ligado? Até aqui é terra. Então vai ficar esses dois blocos aqui só pra fora da terra. Então tudo aqui embaixo no bunker é subterrâneo, tá ligado? Aqui já tem uma cama, tá ligado? A gente vai deixar aqui porque não tem espaço lá em cima. Próximos passos do bunker aqui, família. É... Fazer os acabamentos. Tipo o quê? Rebocar a parede. Fechar esses buracos assim, né? Rebocar. Deixar ele bem bonitinho, bem lisinho. Essas colunas aqui, bem lisinho. Botar alguma coisa no chão aqui pra não ficar no concreto assim, né? Tô pensando em colocar, sei lá, um laminado. Não sei. Tem que pôr alguma coisa, né? Porque aqui também é bem frio aqui embaixo. Ainda mais que a gente tá na serra, que já é uma região fria, né? Região montanhosa. Então a gente tem que ver o que tipo de chão que a gente vai fazer aqui. Provavelmente vai ser um laminado, alguma coisa do tipo. Com manta térmica, né? Pra segurar o calor. O banheiro aqui também. Pia do banheiro tá aqui. Temos que fazer o banheiro, colocar o vaso sanitário, colocar a pia. A parte de encanamento já tá feito. E uma coisa importante, puxar a rede elétrica aqui pra baixo. Como vocês podem ver na parede aqui, não tem nada de elétrica, né? Então a gente vai ter que puxar a elétrica aqui, que são os fios e tal. Pra gente ter energia, certo? Tendo energia aqui, só ligar a internet já era. Virou nosso bunker subterrâneo, família. Vai virar um mega projeto aí, né, mano? E aí, escolher a cor que a gente vai pintar ele. Depois que a parede estiver toda rebocada e tal. O teto, tudo bonitinho. Que cor que a gente vai pintar ele, botar os LED. Nossa, tem muita coisa pra fazer. Mas é isso, família. O projeto do bunker tá saindo aí. Top, né? Tá ficando louco, mano. Nossa escada aqui. E aí, tem mais essa escada aqui. E aí, você já tá em casa também. Caso você queira, sei lá, algo mais confortável. Aí que é a casa, né? Uma churrasqueira lá. Que a gente inaugurou hoje, na verdade. A negra velha lá em cima. Lenha. Pegando lenha? É isso, família. Devagarzinho a gente vai indo, né? Ó, o bunker aqui embaixo. Daqui nem dá pra ver. Mas o bunker é aqui embaixo. Embaixo da casa. Aqui dos lados nem dá pra ver. Só daqui da frente dá pra ver um pouquinho. Porque ainda falta um pouco de terra ali. Aquele espaço vazio ali. Que é onde vai ser a janela, no caso. E nem vai dar pra ver depois. Porque aqui em cima depois é um deck, tá ligado? Então, tipo, o bunker vai ficar 100% escondido. De frente pro mato, né? Top. Muita coisa pra fazer aqui ainda, família. Tem que se programando aí. Porque, olha, difícil, mano. Porque a gente não... Não tem um pedreiro. Não tem ninguém que vem fazer a mão de obra, né, mano? É nós mesmos que estamos fazendo aqui. Eu com o meu pai, então... Fica bem difícil, tá ligado? Produzir vídeo e... Tá sempre postando aqui pra vocês. E treinar. Que agora eu tô treinando patinhos, né, mano? A mulher é louco. Mas é isso, né, família? Devagarzinho nós vamos indo. Obrigado a todos que estão acompanhando aí. Estão sempre presentes. Deixando seu like. Deixando um comentário. Vocês são fodas. Fechou, família? É isso. Só queria mostrar mais ou menos pra vocês como é que tava ficando. Deixa o like, galera. Deixa o like, família. Deixa o like. Não? Vagabundo.